Beba, te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Bebê, já já tô em casa pra nós assistir na noite Beba, te faço um convite Mano, segunda semifinal da noite Nicolas Walter vs Leozinho A frente de todo mundo Eita porra, eita porra Já foi pro palco já Eu quero geral tweetando Que isso, velho Tava xingando o Nicolas, os caras me arrastou pra cá Vai geral tweetando essa batalha, hein, rapaziada Vamos deixar ele primeiro, velho E aí, Leozinho Pede pra galera aí, não dá pra fazer a hashtag E aí, faz a hashtag aí, família Vamos subir aí também, primeiro no Twitter Primeiro Aqui tá primeiro já Aqui tá primeiro já, hein, mano Uh, mentira, velho Deixa eu olhar aqui Tá em segundo, pai Quando cê vai pra assunto do momento Primeiro é BDA online, mano Primeiro é 1D online Mano, aqui tá BDA, mano Será? Vamos ver se profetizou, então Não, não A gente tá em segundo A gente tá em segundo Caralho, as informações Previu o futuro Mano, não Mas meu celular vai chegar primeiro Então meu celular é do futuro Ele é a frente do tempo Então iPhone 12 Pior que é real Ele mandou aqui pra mim A print É verdade, velho Tá em primeiro pra ele, velho Olha só, velho Tomara que nós esteja mesmo Mas aí, Nicolas Vamos aí, vamos aí Vamos aí Lá da onde eu vim Já tá em primeiro Caralho, a coroa, Nicolas Escolhe, filho Coroa Demorou Boa Saiu Cara Leozinho Escolhe Caralho Eu vou ganhar todas, mano Nicolas Começa, mano Meu pato Começa Nicolas Vamos fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou te mutando Fechou, fechou Vamos que vamos Vai que vai Nicolas começa Vai que vai Joga a mão pra cima aí Geraldo de casa, hein Joga a mão pra cima Vai que vai Não pare de twittar Vai que vai Vem, sapatinha Eu tô tranquilo Você rendo na fé Tá ligado como é Leozinho vai voltar de ré Teu nariz até parece com o rabo de jacaré Aí, sem maldade Eu vou chegando Mandando o papo aqui na humildade Eu vou mandar o papo aliado Mas se falar do meu nariz É o sujo falando do mal lavado Caralho, mãe Não vou ser se fudeu Sujo com o mal lavado, não Se tu não toma banho O problema é teu, então Tá ligado que o movimento é o propago? Leozinho toma banho Junto com o Thiago Ah, cala tua boca, ô rapaz E você que toma banho Escutando chega de falar de ás Cala a boca e me respeita Porque eu que sou brabo Quando eu tô na sua frente Você é só um arrombado Caralho, meu mano Chega de falar de ás O bagulho é doido E eu tô suave e bright Sinceramente, eu tô seguindo no caminho Aí, Leozinho Chega de tomar banho com o Thiaguinho Ih, que tomar banho com o Thiaguinho Cala a sua boca, mano Você não segue no caminho Você é só um puto Você é só um imbecil Te pegaram fazendo troca-troca com o Zandril Chega de falar de ás Tá fudido Por que que tu grava tuas músicas Com o nariz entupido Mas o bagulho é doido Manda um improvisado Chega de falar de ás Leozinho faz o flow gripado Ih, cala a sua boca, mano O que que cê tá falando na música Eu tô improvisando Cê tá ligado a opiniões Vamos explanar pro Nicolas Que o sonho dele é bater 20 milhões Foi, 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 foi Pô, esse moleque é doente, mano Tomando um fio, porra Tomando um fio, mano Que bagulho doido Manda em círculo, pai Parece que eu sou um rato de laboratório E aí, mano Votação aberta Gostaria de agradecer a todos os MCs que participaram hoje aqui, certo, mano? Aproveitar aí, todo mundo Fazer um history aí no Instagram, mano Divulgar a live de agora Pra gente conseguir bater aí 20 mil Tá ligado, mano? 20 milhões é meu sonho 1x0, Leozinho, hein? É isso Tem, 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 tem Não começa Caralho, Leozinho Passando o álcool gel aqui Pra continuar o segundo round Tá ligado? Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Bora Solta a mão Caralho, Tintarela Nossa, tá alto pra caralho Vamos botar aqui no mundo Vamos aí, vamos aí Abaixa um pouquinho Ei 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 Aí, sem maldade Depois desse primeiro round Eu vou mandar você ir se fuder Não sei quem decora mais Se é o Mike ou se é você Aí, você veio com três cadernos pronto E ainda quer falar que você é brabo Mas pra mim você é tonto Aí, Leozinho Eu mando na pista Tem um bagulho aí atrás de ti Passando decorado Igual aqueles bagulhos de jornalista Igual de quem apresenta o Jornal Nacional MC Leozinho decora Ah, jornalista eu não sei Eu sou demente Mas não era eu que tava pagando De presidente na internet Pra ganhar hype Cê tá ligado, meu parceiro Isso é mais feio do que o Mike O bagulho é doido Eu tô no caminho Meu primeiro decreto presidencial Eu enfio uma berinjela no cu do Leozinho O bagulho é doido de mim E eu chego mandando Tá ligado, mano? Que eu sigo, mano Ah, tô nem ouvindo a sua voz O seu nível nem é raro Primeiro fora Nicolas Depois o Bolsonaro Pra mim sou deus bosta Eu não respeito nenhum Então se é rima contra mim Você é muito incomum Ah, caralho Quer falar de Bolsonaro Tá ligado, mano? Eu te atropelo de camaro O bagulho é doido É rima em brasa Leozinho é mais burro Que o Bolsonaro Mandando todo mundo sair de casa Ah, ele mandou todo mundo Ficar em casa Cê tá ligado, meu parceiro Que agora você arrasa Eu não entendi Se assemelhe Aqui cê chama ele de burro Mas ano passado Cê votou nele Caralho, cara É o mais mentiroso do Brasil Tá ligado, mano? Eu rimo sem desvio Eu nunca votei no Bolsonaro E essa que é a ideia Se o papo é voto É em batalha Eu sempre recebo da plateia E aí, tem mais? Fechou fechado É isso Segundo round Fechou Segundo round Que porra é essa? Eita Fusações graves Ai, moleque Vamos que vamos Depois o nariz Votação, votação 17k Bodozinho Familiar Nesse momento de votação Eu quero que vocês compartilhem essa live Vamos fazer bater 20k 20k, rapaziada Posta no Instagram lá Marca dos MCs O bagulho é doido Mano A voz do Nicolas Tava um pouco baixa aqui, mano É que tá com retorno Pode crer Ai, eu tô mutando ele Quando ele tá rimando E desmuto Caralho Tão tirando minha liberdade de expressão Ô, família Por nada não Tá Velho Nossa Tá radaço, velho Tá rimando 50, velho É terceiro round É diversão garantida a noite inteira, família 30, velho É Riva, é Riva, pô Riva, cara Mó parula Olha o Nico Se preparando A conversa Ô, o BRTT Tá rachando o Nico aí, velho Tá tipo assim 15 de diferença. Eu tenho certeza que o BRT tem voto em mim, tá ligado? Terceiro, terceiro, certo. Ai, quem ganhou? Deu o Leozinho por 15 votos. 15 votos. Não, 15 votos, sei lá. Não sei contar. Caraca. Mano, por 19 votos. 19 votos. Mas aí, 19 pessoas aqui dentro do estúdio, a gente, pra caralho, fica apertado até demais, mano. Aí, tamo junto, Leozinho. Satisfação, aldeia. É nóis. É nóis, Nicolás. É nóis. E aí, tamo junto, Leozinho. E aí, tamo junto, Leozinho.